Liderança é o mar. Atitude. Atitude de descobrir novos destinos, abrir caminhos, ir mais longe. Desafio é a energia da Pirelli desde o primeiro quilômetro rodado em terras brasileiras. Antes mesmo de chegar ao país oficialmente, a Pirelli esteve por aqui descobrindo a Amazônia, pesquisando nossa borracha e viu que o Brasil é um país que vale a pena percorrer. A Pirelli veio para o Brasil em busca da liderança e foi com esse espírito e novas ideias que chegou na frente. Seguiu por uma trajetória de inovações, se reinventou. Percorreu o caminho do desenvolvimento junto com o Brasil, girando a economia sempre em movimento. A Pirelli está presente de norte a sul do país. Unindo esse gigante de dimensões continentais, acelerando o crescimento e, claro, aproximando os brasileiros. Um pneu ideal para cada canto do Brasil. Foi assim que se tornou a preferida das montadoras e dos consumidores. A Pirelli faz o país crescer. E mais que isso, cresce com o Brasil. Numa curva ascendente que projeta a Pirelli Brasil dentro do grupo. Performance de quem tem o DNA da liderança. Pirelli, uma empresa feita por pessoas para pessoas. Está no alto do pódio porque valoriza os relacionamentos com revendedores, clientes, com o consumidor, com os pirelianos. Uma turma que todos os dias faz a Pirelli que a gente conhece. A grande família Pirelli. Unida por um só sentimento. Paixão. A relação apaixonada da marca com as pessoas enche a Pirelli de orgulho e carrega a empresa de responsabilidade. A Pirelli sabe que o verdadeiro líder cuida, protege. Por isso, abre caminhos para fazer o mundo girar com mais segurança, com sustentabilidade e com ousadia. O que seria da estrada sem suas curvas? Há décadas, a Pirelli segue caminhos pouco explorados. Estimula a imaginação com arte. Passeia pelas curvas da vida com beleza e estilo. Emociona. Estimula a adrenalina. Investe na competição. Ajuda a quebrar recordes e a testar limites. Não existem limites quando não se acredita no impossível. É essa a atitude de um número um. E é assim que a Pirelli, em curta distâncias, para ir cada vez mais longe, construindo um Brasil novo a cada quilômetro rodado. O Brasil escolheu um pneu. E ele se chama Pirelli. Pirelli, no coração do Brasil e dos brasileiros, 80 anos. Pirelli, no coração do Brasil. São L chocolate e historias. A Cisilacouto, que PVvisor e o Brasil.